Música Música Bom dia galera Seguinte, hoje a gente veio em mais um parque da Disney Hoje qual que é o nome desse parque Bruno? Epcot Fala Donizinho, qual que é o nome do Epcot Beleza Estamos aqui no parque da Disney que é Epcot, que que o Dodô falou Eu acho que é assim que fala, tá? Mas ó, seguinte, a gente tava hoje com o James Bom dia galera, seguinte Queria falar com vocês que I can have me and stay together Mano, legal pra caramba Ninguém entendeu nada, vai tá em casa entender nada Xaxao, o que que ele falou? Vou falar e você traduz Andar and stay ok Over there Ok, andar Ele tá aqui Ele tá aqui Nada, nada, nada Olá Olá Meu nome é Xexao Galera, ele tá assim porque eles estão com o brote de primeira vez de visitante Então Olha o tamanho desta coisa Imagina um futebol, imagina um futebol com essa bola Agora que tem uns negocinhos aqui O que você acha? O que você tá achando de tudo isso? O que acontece? Essa ponte, você tá com uma moeda e faz um desejo Eu quero desejar o Xexao Então eu vou tacar ele Eu quero me livrar do tal eu, tá? É o meu desejo Imagina, joga eu aí e eu começo a tomar banho Bom galera, agora a gente vai no primeiro brinquedo Qual que é o nome, você sabe? Não sei não A gente não sabe o nome do primeiro brinquedo Olha o fluxo, olha o fluxo Ó Bruno, o que que era isso? Cara, tava escrito em árabe A real é uma pesquisa aqui É isso né? É isso né? Obrigado Bruno Tá subindo agora porque é a Asa Delta né? Pode subir até 7 mil pés 7 mil pés e pular é a Asa Delta Que a gente vai no brinquedo agora Não sei se dá pra gravar, acho que não dá Tá, fala como é que é essa experiência Tá ótimo né? Você quer ficar lontinho, só falar em inglês Com certeza não tem na fila Ela não tá falando pra mim né? É inveja, é inveja galera Mãe, quer ir de presente? Meu presente aqui ó, meu carro, chegou Galera, a gente veio aqui hoje num brinquedo da Chevrolet Ele se chama Test Track Basicamente a gente entra dentro de um carro que a gente cria aqui Meio que nessa máquina E aí você pode meio que brincar com ele né? Você cria um carro dentro do brinquedo e tipo assim Ele vai mostrando algumas coisas do seu carro que você criou É muito bacana Então agora no final eles mostram um carro muito da hora Eu queria ter um carro desse né? Mas a gente não pode nem porque Olha esse carro Olha esse carro Qual que você quer? Eu quero o laranja pra você Qual que é pra embrulhar, Cauê? Eles vêm pra cá, eles querem todos os carros Também querem um Ninguém quer me dar não? CT, qual que você quer? Ó galera, vamos botar pra embrulho mano Vou embrulhar esse aqui Esse aqui vai pra embrulho É esse daqui? Pera aí, pera aí Cauê esse daqui eu tô pensando em embrulhar Nossa, eu tô tremendo a câmera inteira aqui Ó galera, a gente gostou desse Ó Cauê eles dirigiram Mano, olha que legal galera Imagina eu com um carrão desse Mano, tem mais botão aqui que no meu videogame velho Olha isso, ainda tem mais botão aqui Galera, eu apareci rapidamente pra falar que é o seguinte O Cauê perdeu metade da gravação desse vídeo Então a partir de agora vocês vão ver muitas cenas minhas Fez de nada, tá tudo registrado E aqui é o meu carro né? Eu não queria mostrar pra vocês ó Ó o meu carro né? Olha este Camaro Galera, tá tirando uma foto ali muito zica Galera, é o seguinte Eu não vou mais trabalhar no YouTube né? Agora que eu comprei um Camaro Tchau Vou te levar Vou te levar E aí vó? E aí vó? Fórmula tá linda Quer levar pra casa? Você vai me atropelar Isabel? Ô vó, vai me atropelar Agora Brasil Isabel fala Será que tem uma lei pra proibir velinhas com caiteiras de motorista? Ele rouba demais Vencida É de verdade? É, não Ó é um esquilo Olha que coisa que a gente tá fazendo A gente tá vendo? Assim, pegando coisas da mala Ninguém tá fazendo nada A gente só tava falando Ai que linda É E aí pessoal Agora a gente tá aqui Sentir a vibe E aqui é muito da hora galera Se um dia tiverem a oportunidade Venham pra Disney Que que é top Pessoal, agora eu tô com minha namorada aqui ó A gente tá indo pra onde mãe? Onde nós estamos? Não sei Onde a gente tá indo? Ninguém sabe pra onde a gente tá indo É, eu tô indo Onde o povo tá me levando Onde a galera tá levando a gente? E aí a gente vai ó Galera, bom o que acontece? A gente já foi em alguns brinquedos E agora a gente vai embora né? Já tá um pouco tarde E a galera Já tá cansada né? A gente andou muito aqui O parque é um pouco grande Então você demora muito pra ir pra alguns brinquedos Agora a gente vai pra Best Buy Que é uma loja de informática Essas coisas que vende equipamento Tudo E a gente vai tentar comprar algum equipamento legal Pra mostrar pro canal né? Então bora lá Tchau Disney Tchau